Boa noite galera, nesse vídeo eu vou falar sobre mercantilismo, mas sob uma perspectiva que eu estava me lembrando e pesquisei sobre a temática. Certa vez uma pessoa escreveu, comentando um vídeo meu, que o primeiro vídeo que eu falei da origem da riqueza dos Estados Unidos, que ele falou que o capitalismo teria a ter acabado com impérios pré-colombianos, como por exemplo o Império Asteca, o Império Inca e o Império Maio. O que eu tenho para dizer sobre esse assunto? É inverdade, não é verdade, porque o capitalismo não existia naquele período. Então não tem como o capitalismo ter acabado com esses impérios porque não existia. O que a humanidade estava vivenciando, sobretudo numa perspectiva europeia, era o chamado mercantilismo, que era um período de transição do feudalismo para o capitalismo, que não era nem feudal nem totalmente capitalista. O regime capitalista, como conhecemos, ele só se consolida com a Revolução Gloriosa na Inglaterra e a Revolução Francesa, que criou a classe que iria gestar o capitalismo. Nesse sentido, galera, não podemos falar da existência de capitalismo no período feudal, mercantil. Alguns podem indagar, mas o rei deu terras para a nobreza produzir. Ele não deu título de proprietário, deu autorização para que os nobres da confiança deles produzissem. Mas os reis, se quisessem, poderiam revogar esses títulos que, sobretudo em nível de Brasil, os donatários poderiam passar esse direito para seus filhos, os reis poderiam revogar esse título de autorização, como assim fez em algumas vezes, principalmente no que tange ao fracasso das chamadas capitaninhas hereditárias no território brasileiro. E, nesse sentido, galera, no período da mercantil, ainda não existia a chamada propriedade privada, e, sem propriedade privada, não existe capitalismo. Portanto, o capitalismo não acabou com o Império Asteca, não acabou com o Império Inca, não acabou com o Império Maia, porque não existia o capitalismo. Colocar referência de capitalismo nessa fase é fazer anacronismo histórico, porque o capitalismo não existia nesse momento da história da humanidade. É uma coisa que estava me afringindo a fazer vídeo há muito tempo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, dê o joinha, dê o joinha, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, verifiquem se vocês estão inscritos, porque o YouTube vem se inscrevendo inscritos no meu canal, e confirme o seu joinha, e falou, Galo!